Inúmeros artistas e amigos de Demi Lovato lamentaram a hospitalização às pressas da cantora na última terça-feira, 24, entre eles Justin Bieber. O astro pop falou com o TMZ sobre a overdose da cantora e lamentou a terrível situação. É muito triste. Eu ainda não falei com ela, mas minhas orações estão com ela e com a família dela, com certeza. Eu pensei que ela estivesse sóbria, é terrível, não é? Disse o cantor. A cantora Demi Lovato se recusou a dizer aos socorristas que substância causou a overdose que a levou a ser hospitalizada. De acordo com fontes ouvidas pelo site TMZ, a polícia não encontrou drogas na casa da cantora. Segundo o comunicado, ela está acordada e responsiva, e seu representante pediu que se lhe filtre informações falsas sobre Demi. As fontes policiais afirmaram ao TMZ que Demi não foi colaborativa com os integrantes da equipe de emergência que chegaram à sua casa, no fim da manhã de terça. Acreditava-se que a overdose teria sido por heroína, mas a hipótese já vem sendo descartada. Como não foram encontradas drogas na casa da cantora, a princípio não será aberta uma investigação criminal em relação ao caso, já que não se pode determinar se ela tinha posse de alguma substância ilegal. As informações iniciais deram conta que Demi estava inconsciente quando os paramédicos chegaram e foi acordada com o uso de Narcan, uma substância usada para conter efeito de medicamentos com opioides.